Maneva Música Brasileira Tamo junto Reggae nacional Alto nível Naeira Renata Um desejo esquecido nos nós do bom fim Anuncia que uma era chega ao seu fim Transformações no interior Todos os julgamentos já não importam mais Os críticos da vida me incomodam mais Opiniões que tanto faz Noz e cheiro de terra molhada Uma palha acesa na sacada No horizonte céu que não tem fim Não existirá a cruz nem a espada A madrugada o telhador de casa O seu sorriso enfeite de marfim Deixe o sol brilhar por nós O vento a nossa voz Espalhará o nosso som Me apelha o seu batom Me apelha o seu batom Se foi o tempo de sofrer Se eu leve e te fiz florescer Me purifique com o calor Do puro e verdadeiro amor Do puro e verdadeiro amor Você será minha eterna namorada O mundo inteiro O mundo inteiro será nossa casa Seu coração será o meu jardim O meu jardim é O meu jardim é Vou cultivar com ações Não com palavras As borboletas irão visitá-las As suas cores nunca terão fim Renatador Desejo esquecido Nos nós um bom fim Anuncia que uma era Chega ao seu fim Beijo preto Eu sei que tu gosta dessa Todos os julgamentos Já não importam mais Opiniões Que tanto faz Nós em cheio de terra molhada Uma parecesa na sacada No horizonte o céu Que não tem fim Que não tem fim não Resistirá a luz em a espada A madrugada Vem a noite em casa O seu sorriso Se te diva assim É lado Que euありがとうございました Para vocês Você será minha eterna namorada O mundo inteiro será nossa casa Seu coração será o meu jardim Vou cultivar com ações ou com palavras As borboletas viram visitá-las As suas flores nunca terão fim